Que o meu namoro será de corte e meu primeiro beijo será no altar. Eu tive uma informação que você tá aí pretendendo ser a primeira freira das assembleias de... Se o senhor não vir com livramento ou com milagre, isso vai acontecer. É verdade que você nunca beijou na boca, nunca namorou, nunca... Essa aqui é bem polêmica, né? Quando eu conto esse testemunho nas igrejas, tem uns que admiram e tem outros que olham e falam Não, é impossível disso acontecer. Mas eu tô aqui pra contar a história. Eu nunca namorei. Eu lembro que nos meus 15 anos de idade, todas as moças das igrejas namoravam, casavam cedo. E eu falei assim, eu olhei pra mim e falei, não, não é o que Deus quer pra mim agora. Então eu nunca namorei, eu escolhi esperar e tô esperando até o outro. E eu não deu o propósito de Deus. Ninguém nunca chegou em mim falando, olha, ficar errado. Eu já cresci com essa consciência porque o Espírito Santo colocou no meu coração ficar errado. Então não fique com ninguém. Escolhe esperar, mas escolhe esperar verdadeiramente. Porque não adianta a gente ficar, não escolhe esperar e fica com um, fica com o outro. A gente nunca entendeu o que é o propósito de esperar por alguém. E eu nunca namorei. Surgiu muitas oportunidades, muitas e muitas. Essa que é bem polêmica que eu vou falar. Sofri também uma depressão em relação a isso. Porque pelo fato de nunca ter namorado, algumas pessoas olharam pra mim e falaram, olha, ela é lésbica. Meu Deus. Agora imagina uma jovem, né? O que tava passando na mente da minha cabeça, na minha cabeça. E eu me lembro que pessoas começaram a espalhar isso e disseram, olha, ela é lésbica, ela nunca namorou. A gente nunca viu ela com rapaz nenhum. E eu me lembro que eu entrei pro meu quarto, eu chorei, 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 chorei muito. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou isso. O Senhor sabe que eu tenho uma identidade e a minha identidade não é essa. O Senhor sabe do meu coração, das minhas intenções. E eu me lembro que eu subi no monte de novo, onde tudo começou na minha vida. E eu me lembro que eu subi no monte e eu falei, Deus, porque eu sou daquelas crentes bem ousadas, né? Tipo, Satanás, não mexe comigo não, porque eu vou me levantar mais forte. É tipo isso. Eu tava quieta, mas já que você levantou, eu vou me levantar mais forte. E eu me lembro que eu subi no monte, chorando, em lágrimas. Eu fiz uma oração e eu falei, Deus, eu tava quieta, mas já que o diabo disse que eu sou lésbica, eu prometo a Ti que o meu namoro será de corte e o meu primeiro beijo será no altar. Aonde eu passo, as pessoas falam que é loucura. Eu sei, gente, que é loucura, mas existe um louco por aí que tá à minha espera. Eu sei que isso vai acontecer na minha vida, mas eu nunca namorei. Nunca beijei ninguém. Meu Deus. E eu tô aqui, né? E creio que eu vou honrar essa promessa no altar. Gente, isso é uma coisa... Foca aqui, Bruno. Foca aí. Isso é uma coisa divina, gente. Porque nós estamos numa sociedade que eles querem ridicularizar aquilo que é certo. Eu sempre digo, e isso não é uma coisa que, às vezes, a gente olha, nossa, é tão bonito pra uma moça. E, às vezes, a gente olha pra um rapaz e, ah, é feio pra um rapaz ter tal idade, nunca ter namorado. Mas isso aqui, pra mim, no meu ponto de vista, são algo de direitos iguais, mano. Isso é uma coisa de Deus. Você tá de parabéns. Continue assim. Glória a Deus. E aí, varão, você que tá assistindo a live aí. Ora vai que Deus grita a tua senha por aí, né? Então, nossa, isso aqui é um... Não vamos dizer que é um fenômeno, porque eu sei que tem muito ainda no Brasil. Tem muitas pessoas que são remanescentes, tem. Mas é um exemplo de cristã. Com certeza, você deve ter recebido muita proposta no decorrer da sua caminhada. Mas é isso aí. Continue assim, nessa mente, nesse propósito. Não olha pras acusações ou qualquer tipo de coisa. Porque, infelizmente, o povo parece que aquilo que Deus aprova, pro povo hoje é ridículo. Aquilo que Deus aprova, o povo reprova. É, e aquilo que é ridículo pra Deus, o povo acha o máximo. Então, isso é muito interessante. É um posicionamento que não é pra qualquer um. Eu sempre disse que, nossa, eu queria ter sido cristão, assim, desde pequeno. Então, não tive o privilégio. Então, você, jovem aí, pega o exemplo da Brandinha aí e vá nessa força, segura a onda. Jesus tem coisa grande contigo e vai te honrar, te ousar e é bênção. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre vestimenta cristã, que é um choque que as meninas têm muito. Isso. É uma dificuldade, principalmente na escola, que nem você falou agora, que era zoada na escola por causa disso. O que você tem a dizer, assim, sobre o seu comportamento de se vestir em um conselho para as moças aí do Brasil? Você sendo uma Assembleia na raiz. Primeiro, a gente tem que entender o que é modéstia. Porque quando a gente fala sobre modéstia, a primeira coisa que vem na nossa mente é roupa. Ah, eu tenho que me cobrir, eu tenho que vestir roupas longas. Também, modéstia tem a ver com roupa. Mas, além de ser as roupas, é um conjunto de virtudes que nasce no coração. Tem pessoas que vestem modestamente, mas a rota arrogância, é soberba, não tem humildade. Então, nunca conheceu a humildade, nunca conheceu a modéstia. Eu, que nem eu falei, né? Eu sou a Sebliana raiz. Raiz mesmo. E eu me lembro que a modéstia lá nasceu no meu coração quando eu era criança. A minha mãe olhou para mim e falou, filha, a roupinha tem que ser abaixo do joelho. Uma serva do senhor não pode ficar amostra. Uma serva do senhor não pode ser tipo um manequim em uma vitrine. E eu me lembro que até no uniforme das crianças, se a minha saia era um dedo acima, a minha mãe dizia, moça, faz um babado aí, mas tem que ser abaixo. Então, a minha mãe me ensinou a amar a modéstia. E eu já dou um recado aqui para as mamães, para os papais também. Não tem como os seus filhos terem bons exemplos se você não ensina. Se você não for para eles um bom exemplo. Porque quando a minha mãe me ensinou a andar em modéstia, eu tinha um exemplo que era a minha mãe. E eu sei que hoje em dia roupas é bem polêmicas. Uma coisa que eu sou muito criticada é sobre biquínis. Eu não uso biquínis. Porque quando o Paulo vai exortar as mulheres, como que as mulheres devem se vestir, devem se comportar... O Paulo não está falando só dentro da igreja. O Paulo está dizendo, olha, você tem um testemunho dentro da igreja, mas você tem um testemunho fora também. Devemos honrar a Deus através das nossas vestimentas. E uma das coisas que eu mais escuto é, ai, para quê? Quer ser santa demais, é brega. Ai, para quê? Falar de vestimentas. E uma das coisas que eu também mais escutei, provavelmente alguém já escutou, é... Uai, gente, e na praia a gente vai usar o quê se não for biquíni? Nos clubes a gente vai usar o quê se não for biquíni? Mas quando você ama a modéstia, uma vez que você conhece a modéstia, uma vez que você começa a praticar esse conjunto de valores e princípios que nasce no coração, primeiro nasce no coração de Deus, você não olha para biquínis, você não olha para decotes, você não olha para roupas seminuas. Você sempre vai pensar, Deus, o que eu estou vestindo está te agradando? A preocupação de quem ama a modéstia é essa. Senhor, o que eu estou vestindo está glorificando o teu nome? Essa é a minha oração. Eu não quero saber se eu estou bem vestida ou se eu estou mal vestida. A minha preocupação é, Senhor, as minhas roupas estão glorificando o teu nome? Então, assim, quem ama a modéstia sabe que tem roupa para a praia, tem roupa para a piscina, tem roupa para clubes, para rios, para cachoeiras. Quem ama a modéstia se guarda. A verdade é essa. Eu gosto muito de cachoeira e o pessoal me critica muito. Eu vejo lá teus vídeos. Sempre eu estou de calça. Os caras falam, moço, mas você toma banho em cachoeira de calça. E eu me sinto bem assim. Não é uma coisa que eu faço para agradar. É claro que, em um certo ponto, eu penso em não escandalizar os irmãos. Esses dias me fizeram uma pergunta no Instagram, numa das caixinhas lá de perguntas. O que você acha de serva de Deus a biquíni? A minha resposta foi, você ficaria de roupa íntima na frente de um desconhecido? Ela disse, não. Eu falei, pois é, só muda o tecido. É uma coisa que não convém, de fato, a opinião minha, não convém uma serva de Deus, um servo de Deus usar. E eu admiro a postura de quem guarda. Eu sou um preservador, me considero um preservador dos bons costumes, da sã doutrina. Não penso em ser um extremista, que a gente tem que ter cuidado com extremos. Sim, sim. E uma coisa que eu aprendi também é que a minha conduta de vida, eu não posso usar ela para fazer uma doutrina na igreja. Sim. Porque, às vezes, Deus vai exigir algo de mim que Deus não vai exigir de você. Eu lembro, certa feita, na igreja eu enfrentei um pouco esse choque na questão de namoro solteiro, porque eu via, rapaz, uma classe difícil de lidar é músico. Os caras parecem que já tocam a guitarra fazendo um coraçãozinho. Os bateristas. Para chamar a atenção das meninas. E eu conheci uns músicos na época que os caras gostavam de ficar, ia, ficava com uma, ficava com a outra. E eu não conseguia. E eu, crente de rachar, que eu fiquei bem crente quando aceitei Jesus, eu ficava orando, orando, orando. E um dia, numa das crises emocionais, porque eu vim do mundão, fiquei sete anos esperando em Deus para casar, e eu fui e falei com Deus, Deus, por que eu não consigo ser igual a eles? Aí eu estava orando, chorando, aí Deus me respondeu. Você não consegue ser igual a eles porque eles nunca serão igual a você. Nossa. O que eu tenho para você é grande, é diferente. Eu esperei em Deus, Deus me deu a moça linda que está ali, gente. Está graciado, com a boneca, com a princesa. Uma serva de Deus crente, te amo, meu amor. E valeu a pena esperar em Deus. Sempre vale. É.